Provei purê de Pringles com farofa de peconzitos. Viralizou uma versão saudável pra aquela galera que só se alimenta de salgadinho e nunca faz uma refeição decente. Pra não ter erro, trouxe a Kelly Incum pra reproduzir esse prato. Não vou prometer nada e refeição decente é uma questão de perspectiva. Bora pra isso que a gente chamou de receita. Começo cozinhando o leite pra evitar que fique com gosto de água e isso também é uma técnica usada em purê de verdade. Parti do princípio que a Pringles é uma batata, ou deveria ser, então coloquei três tubos pra garantir o que seria equivalente a três batatas raiz. A batata precisa ficar mole, mas nem tanto, então retire e passe pela peneira pra ficar lisinho. Não vai ficar lisinho. Pra finalizar, um cadinho de noz moscada, uma generosa colher de manteiga gelada e um salve pros franceses. Agora é hora do empratamento de chef que me parece tão duvidoso quanto a receita. Pra acompanhar, uma Pringles porque achei que tá pouco. Como a batata tá pro bacon, assim como o purê tá pra farofa, nada melhor que uma farofa de baconzitos pra completar a ciguaria e um verdinho pra deixar tudo mais saudável. Pego a colher e dou a primeira garfada que abala as estruturas do prato. Cato um pouco de tudo e ao comer tem gosto de Pringlesitos, a crocância do baconzitos e o sabor de Pringles que resistiu aos maus tratos, mas a consistência não, virou um mingauzinho. Não tem gosto de purê de batata e por algum motivo desconhecido foi com gosto de macarrão cru. Acho que como o purê virou uma boa massa de nhoque. Se tivesse feito bolinhas e um molho bolognese, seria 9 de 10.